Na região do surto, que é zona da Mata de Minas Gerais, os municípios receberam as vacinas, as prefeituras tomaram as providências, fizeram a vacinação, estamos com 90% de cobertura nesses municípios, portanto, eliminando de forma bastante significativa o risco de transmissão da febre amarela, distribuímos 8 milhões e 200 mil doses para estas áreas, não só de Minas, como o Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e sul da Bahia, e estamos agora destinando 40 milhões de reais para o ressarcimento às despesas adicionais que esses municípios tiveram, na assistência à saúde, com leitos que foram implantados, equipamentos, UTIs que foram locados, equipamentos de hemodiálise e também os recursos para o custeio do mutirão de vacinação.